diferentes com objetivos diferentes. E por que Deus ainda continua procurando lançadores e consertadores de rede? Talvez esse mistério do lançador e do consertador de rede seja o que as igrejas estão precisando entender. Porque as igrejas, de uma maneira geral, se escolhem atrás das estruturas e ficam brigando por causa de cargo, brigando por causa de estrutura, por causa de eu sou o líder do louvor, eu não sou, você é pastor, você é evangelista, sem entender realmente os conceitos que Jesus ensinou, e não apenas ensinou, Ele fez para que a gente aprendesse. O que eu mais admiro e amo Jesus é porque Ele não apenas disse, Ele fez muitas coisas para deixar o que a gente chama de princípio. A vida com Deus é regida por princípios. Se você entender os princípios bíblicos, você vai ser muito abençoado. É só entender o princípio. São vários princípios. Esse aqui é mais um princípio que Deus ensina. E Ele não mandou ninguém ensinar para Ele, não. Ele mandou o próprio Filho vir aqui e ensinar para nós esse princípio. O princípio do lançador e o princípio do consertador. Então, dentro das igrejas, dentro das ambiências de reino de Deus, precisa existir as duas áreas. Elas precisam, aliás, coexistir em harmonia. Por que eu não tenho ciúme do pastor Maxwell? Porque eu não preciso é dele. Por que eu vou ter ciúme dele? Ele é pastor como eu sou. Só que o meu chamado é diferente dele. Ele tem que fazer o que é o chamado dele e tem que fazer o que é o meu chamado. Então, é possível conviver com todos, desde que você entenda reino de Deus. Reino de Deus coexiste quando há respeito, quando há harmonia, quando há amor, quando há uma coexistência amorosa entre as pessoas, onde não haja aquilo que foi pregado hoje aqui pela pastora. Onde não haja inveja. A inveja não é de Deus. A inveja é obra da carne. Então, por isso que o nosso ato de domingo é o que? Um ato para matar as obras da carne, que são conhecidas. E Paulo, quando escreve esse texto, ele faz a lista. Você vê que a lista das coisas da carne é bem maior do que a lista do fruto do Espírito. Ele faz a lista. É uma lista muito grande. Nós precisamos trabalhar forte para combater aquela lista negativa. Porque aquilo que traz a desarmonia, aquilo que traz a falta de amor, aquilo que traz a contenda, aquilo que traz a infelicidade, é isso. Qual é a dificuldade de você conviver com alguém que tenha um chamado similar, ou seja, similar a você? Não tem nenhum problema. Desde que haja respeito, comunhão, compreensão. Eu fiquei muito triste de tomar conhecimento, por exemplo, de que nessas ordens mais religiosas, os pastores são tão sem cuidado que chegam ao ponto de magoar as pessoas ao citá-las de culto. Ali está, por exemplo, a família X, que é apenas isso e isso aqui na igreja. Como se cargo pudesse dar importância à importância deles. Nós temos aqui alguém, aqui no nosso meio, ele não está aqui, que é o Igor. O Igor é a pessoa que nos ajuda. Ele pode falar, ele limpa aqui. Eu chego aqui, ele às vezes está limpando, carregando cadeia. Então, qual o demérito disso? Nenhum. Nunca, jamais, sob uma hipótese, eu tratei o Igor com qualquer diferença pelo fato dele fazer isso. Porque ele não é mais importante do que eu, como eu também não sou mais importante porque nós somos todos iguais, nós somos um e um Cristo Jesus. Ele tem um chamado, o chamado de diaponia, eu tenho o chamado de mestre e de profeta, que são chamados diferentes. Aí eu consigo coexistir com um pastor de ovelhas? Claro, porque ele é pastor de ovelhas, eu não sou pastor de ovelhas. Eu sou mestre e profeta. É outro ofício. Então, existem os lançadores e existem os consertadores. E Jesus chamou ambos para trabalharem juntos. É isso que precisa fazer desse entendimento. Jesus chamou ambos os ofícios para trabalhar juntos. O que ele queria dizer? Eu preciso de todos. Ele escolheu 12 para trabalhar juntos, não é para trabalhar separados. Amém? Então, nós precisamos aprender a entender esse chamado. Ah, tem uma pessoa no nosso meio aqui que gosta de cantar. Pode cantar. Que dia que eu proibir alguém de cantar? Não. Quer cantar? Pode cantar. Quer fazer teatro? Os meninos quiseram fazer a peça, que aliás foi muito bonita, a do final do ano passado. Pode fazer. Que dia que vocês viram aqui, o pastor da Diva falou, não pode fazer. A única coisa que eu faço é orientar a sua poder, se não tem uma heresia, se não tem algo que está indo contra a palavra de Deus. Aí é outra história. Mas fazer, pode fazer o que quiser. Pastor, podemos ele evangelizar? Não pode? Pode? Ah, pode? Pode. Pode convidar? Pode. Pode convidar uma pessoa para ver que pode? Nós nunca fechamos a porta para quem quer que seja. Por quê? Porque nós precisamos aprender que somos. Que Deus está buscando quem? Vamos falar juntos? Lançar dores e consertar dores. Para que serve uma rede? Para pegar peixe. Para pegar peixe. Basicamente para isso. Existem outras redes, né? Mas a função básica de uma rede é pegar peixe. Por que que Jesus usa essa figura de linguagem da rede? Exatamente porque a rede do reino de Deus é para capturar os peixes a quem Deus tem propósito de pegar. E os peixes estão aí fora. Tem vários peixes aí fora. Cabe a nós entender o chamado e sermos lançadores e consertadores de rede. Amém? Amém. Querem um exemplo de como fazer para pescar? Coloca aí na próxima imagem. O que nós vamos fazer de domingo? Pescar. Nós vamos pescar e consertar. Vamos pescar e vamos consertar. Eu sou pescador? Sou. Deus me usa para evangelizar muito. Quantos estão aqui com a minha causa que eu fui, conversei e evangelizei e tal? Sim, mas eu não sou só isso. Eu também sou consertador de rede. Deus me usa aqui. Quantos aqui já foram curados? Quantos aqui já receberam a palavra profética? Né? Então, eu sou ao mesmo tempo lançador e consertador de rede. E esse ato que nós vamos fazer de domingo, do vinho novo, do ordem novo, o que que é? Conserto. É um ato de conserto. É você e Deus começando a entender que é necessário você pedir a Deus para consertar algumas coisas na sua vida. Né? Quando eu fui procurado por alguém e disse assim, pastora, eu vou casar. Isso é um conserto. Claro que é um conserto. É Deus é quem falou no coração deles e disse, eu quero acertar essa área da minha vida. Porque eu quero ser mais abençoado ainda. E quanto mais a sua vida estiver acertada, mais você vai ser abençoado. Por quê? Porque isso está na Bíblia. Acertai as vossas eiras para que eu passe fazendo a frutificação da Bíblia. Amém? Os irmãos estão entendendo o mistério? Então, que bom que não fui eu que fui lá e falei, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Senão você vai ser amaldiçoado, senão você não vai poder tomar ceia. Faz aquele terror? Não, não precisa. Quem convence o homem do pecado e do juízo? O Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o gente. Ele vai trabalhando e vai convencendo as pessoas daquilo que ela tem que fazer segundo a palavra. Para ajustar. A Bíblia não fala, as juntas têm que estar bem ajustadinhas, bem acertadinhas para o motor funcionar. Então, esse ato profético, que muitos já, eu não sei se todos, mas boa parte receberam o videozinho. Vai ser domingo, às dez. Vinho novo, o Adre Novo. Por quê? Vinho novo, tem que receber o Adre Novo. Vai ter o ato profético da Uvinha. Depois, nós temos o nosso? Aí, a nossa hashtag. Somos diferentes. Somos no reino de Deus. Amém? E a Chequená é o quê? Um lugar de nós com Deus. Nós estamos começando. Quantas pessoas estão começando aqui, né? Um lugar de nós com Deus. Quantas pessoas estão sendo curadas por viver conosco? Estão sendo curadas. Curadas do Espírito, curadas do interior, né? Amém? Então, o nosso ato profético é para isso. Ato profético está cheio na Bíblia. Ato profético é uma oração especial que você faz para conseguir ganhar a graça de Deus sobre alguma coisa que você queira. Então, por isso que nós estamos pedindo. Quem está precisando de acertar alguma questão na área do fruto do Espírito? Ah, eu preciso desse, eu preciso daquele. Então, você faz o papelzinho, põe a sua bíblia, a hora, conversa com Jesus para que no domingo você esteja aqui participando do ato. E depois temos o almoço. No almoço teremos o? 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 Perú do pastor. Que eu já vou começar. Lúia. Não é? Glória a Deus. Eu quero trazer um texto para os irmãos aqui. Olha só. Esse texto é muito profundo. Por quê? Ele nos explica uma série de coisas. Olha o que esse texto diz. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali. Olha por que que Jesus foi para lá. Ele foi para lá, ela está em azul, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Olha, Jesus foi para esse lugar, para cumprir uma palavra profética dada anos e anos atrás. Então, a gente precisa crer em palavra profética, se ela vem de Deus, sim, porque Deus levanta profetas para informar e nos preparar para aquilo que virá. Então, Jesus estava ali cumprir uma palavra profética, que foi ministrada por um profeta chamado Isaías. Aquele que andou nulo. Porque ele, lembra que ele andou nulo durante um período de tempo por causa das vergonhas do povo de Israel. E aí, seguindo o texto que diz, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das Nações. Profetizado anos e anos atrás. Jesus vai lá cumprir a palavra profética. E ele continua. O povo que estava, olha o detalhe, o povo que estava sentado onde? Na luz? Na luz. Nas trevas. É isso que a gente tem que aprender a olhar no texto. É extrair do texto os pilares do reino de Deus. Então, Jesus chega num lugar e o povo estava onde? Nas trevas, literalmente. A luz não havia se manifestado para eles. Aí, viu uma grande luz aos que estavam sentados na região e sombra da morte. Por quê? Quem não tem Jesus, ou quem não declarou Jesus com a boca, ou quem nunca levantou a mão e falou, esse Jesus aí, eu quero ele para mim, eu quero participar desse reino dele, ele está o quê? Ele está ainda, ainda que ele esteja aqui na terra, ele está ligado e governado pela região da sombra da morte. Não é isso que a Bíblia diz? Jesus falou, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Todo aquele que estiver em mim, eu estou nele. Então, se você não estiver em Jesus e ele não estiver em vocês, você ainda está na sombra da morte. O que é a sombra da morte? A sombra da morte é você ter a tristeza, que isso para mim é tristeza, de morrer duas vezes. O que é morrer duas vezes? Eu morro na carne e morro no espírito. Porque morrer na carne, eu vou ter que morrer. Agora, morrer duas vezes é com risco, né? Porque eu tenho a oportunidade de ter Cristo na minha vida, né? E eu posso ter, tendo Jesus em mim, fazendo tudo que Jesus mandou eu fazer, o que é que eu vou ter? Eu não vou passar pela segunda morte. Não é isso que ele falou? Quem estiver em mim, eu estiver nele, não passará pela segunda morte. Então, já imaginou? Eu morro aqui, mas aí eu estou garantido lá na vida espiritual. O que Jesus disse? Todo aquele que está em mim, eu dou a deliberadamente a vida é eterna. Não passará pela segunda morte. Amém? Então, ele estava falando disso aqui. E aí, ele diz o quê? O próprio Jesus, ele diz o quê? A luz maior. Quem é a luz? Ele apareceu. Ele raigou. Então, desde esse momento, a Bíblia diz que desde que então começou Jesus a pregar, é dizer, como é que é a pregação de Jesus? Parecido com o Antioquista ou não? Olha o que ele fala, hein? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Céus. Por que ele não falou que eu arrependei-vos, porque é chegado o reino do Templo de Jerusalém? Ele foi até apresentado no Templo de Jerusalém, que Jesus não veio pregar religião. Jesus veio pregar ao reino do Céus. É isso que as pessoas não estão entendendo ou estão fazendo de pouco para entender. E Jesus nunca falou o nome de igreja, nunca falou o nome de placa de igreja. Ele diz que você precisa se achegar ao reino dos céus. Jesus nunca foi ligado à estrutura. E olha que ele vivia um período de grande estrutura. Havia um império romano cheio de estrutura. Você já deve ter visto o filme romano, aqueles guarda, cada um mais bonito que o outro, aqueles negócios bacanas, né? Aí você ia lá no Templo de Jerusalém, os sacerdotes todos bonitos, né? Tudo cheio daquelas estolas sacerdotais. Jesus não falou disso. Ele falou, olhai para o reino dos céus. E aí ele continua. Olha, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu há dois irmãos. Quantos? Dois. Por que que Jesus começa a ensinar que é melhor ser em dois? Porque a Bíblia o tempo todo fala que é melhor ser em dois. E um momento diz o quê? Deixará o homem, a sua casa, sua família, todos os seus, se unirão a mulher e serão uma. Só que há dois que viram um. Dois que viram um. E aí Jesus dá o outro exemplo. É melhor serem dois. Dois. Quem ele chama? Dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Os quais, o que eles faziam? Lançavam. Você já viu no barco? Tem os lançadores de rede. Ele pega a rede e joga a rede. Certo? Lançador de rede. Então, Pedro e André, seu irmão, eram lançadores de rede. Então, Jesus está procurando lançadores de rede? Sim. Ele chama lançador de rede? Sim, ele chama. E aí, ele chama por quê? Porque eles eram pescadores. E continua, e diz-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Claro, olha que coisa maravilhosa. Aí, a gente acha que é só isso, e Jesus continua. Então, eles, deixando logo as redes, se viram. Por que eles largam tudo e seguem Jesus? Porque a voz de Jesus é uma voz diferente. O reino de Deus tem um poder sobre nós. Ele nos atrai. Quando o reino de Deus estabelece a voz dele sobre a tua vida, você não suporta. Esse é o princípio chamado graça irresistível. Guardem esse nome. Graça irresistível. Você não consegue resistir a essa graça. E aí, você vai e se transforma, e aceita Jesus, e deixa Jesus trabalhar na tua vida, e ele passa a governar a sua vida. Então, é estabelecido sobre a tua cabeça, o governo de Jesus, o governo de Deus. Está claro? E você não resiste mais. Isso aconteceu comigo também. E aconteceu com eles. Aí, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos. Não era um, era dois. Guardem bem isso. Dois. Tiago, filho de Cepeteu, e João, seu irmão, que não é o João Pedro. Num barco, com quem? Com o seu pai. Família. Família. Família estava junto no barco. Porque a família foi criada por Deus, e aqui ele faz de novo uma tipologia da família. O que eles estavam fazendo? Consertando o reino. Já não estavam lançando o reino, isso eram os consertadores deles. Porque Deus também quer os consertadores deles. E chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, que seguiram. E percorria Jesus, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do tempo. O que está escrito aqui? Do reino de Deus. É isso que eu quero que vocês vejam no mesmo texto. O volume de ensino num pedacinho de texto aqui. O evangelho do reino, curando as enfermidades e molestias que o povo. É esse texto que eu usei, que está em Mateus. Mas tem o outro de Lucas, tem o de Marcos, tá? Então o que nós aprendemos aqui? Várias coisas. Aprendemos que Jesus veio levantar e falar do reino. Ele não pregou religião. Ele não chamou ninguém para ir para o templo de Jerusalém. Não. Siga. Siga a ele. Por que tem que seguir a ele? Porque ele é o único que se colocou na seguinte forma. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Amém? Amém. Alguns daqueles do sumo sacerdote eram a vida para alguém? Não, muito pelo contrário. Mataram Jesus. Diferente, né? Não deram, mas mataram também. Aí, o que nós podemos aprender desses lançadores e conservadores de rede? Olha, eu fuso uma foto aqui de um. Esse rapaz aqui está fazendo o quê? Lançando na rede. Lançadores e conservadores. Os lançadores são escolhidos para quê? Para fazer missões. E para evangelizar. Deus precisa deles, dos lançadores. Então se coloca aqui agora e fala assim, o que eu sou? Será que Deus me chamou para ser lançador? O lançador é aquele que vai evangelizar, aquele que vai fazer missões, missões urbanas, vai fazer missões na África, missões no mundo, missões nos presídios, enfim. São pessoas que têm o chamado para executar isso. E Jesus precisa deles. Né? Precisa deles, tá? Porque pescar é um ato de fé. Alguém aqui já pescou? Eu já pesquei. Como é que a gente faz? A gente coloca uma banhoca ou uma isca, seja lá qual for, na pontinha lá do... Do anzol e joga. Você acha que você sabe que vai vir peixe? Não. Às vezes você passa horas e horas e horas, só bolhando e coloca na água. E não acontece nada. Por quê? Porque pescar é um ato de fé. Você não sabe o que você vai sair. Aí às vezes a idiota só sai que as... Eu lembro que uma vez eu fui pescar, só saía com um barco. Com um barco é um peixe muito chateador, que sai e ele tem uns espinhos assim, mas que dificuldade é para tirar ele. Então, assim, você joga a linha, mas você não sabe o que vai vir na linha. O que virá lá dentro da água. Não é esse o papel do pescador. E às vezes você joga a linha e não pesca. Às vezes você joga a linha, acha que vai pescar um peixinho e vem uns peixões. Amém? Uns tubarão, vem uns peixões grandes aí. Então você não sabe. Então pescar é um ato de fé. Então, o que que Jesus falou? Lança as redes. Você não sabe o que virá dentro das redes. E o pescador não vê o peixe. Às vezes, quando assiste na televisão, no canal Discovery Channel, tem uns pescadores profissionais, eles têm um sonar, que mostra que os cardumes estão ali embaixo. Às vezes você joga a linha e não vem nada. E os cardumes estavam lá embaixo. Estavam vendo no sonar, que estava lá, mas os peixes não foram para a rede. Por quê? Não significa o fato de você ver no sonar que o peixe vai entrar na sua rede. Não dá para ver os peixes. Quem trabalha ou quem pesca tem que ser o quê? Paciente. E perseverar. Qual foi a minha dificuldade de pescar? Porque eu não tenho muita paciência, né? Fica horas e horas no bem peixe, daí a pouco eu desisto daquele negócio. Porque eu não tenho essa paciência de ficar ali. Mas tem gente que fica horas, dias, pescando, sem qualquer problema. Porque é realmente um ato de paciência e perseverança. Porque se você não persevera, você não pesca o peixe. Amém? Amém. Muito bem. Assim, o que que Jesus ensina aqui? Olha o que ele fez. Paulo vai ensinar o quê lá na frente? Olha, o que que Jesus fez? Assim, quem designou? Ele. Deus designou alguns para? Para propostas. Outros, para profetas. Outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres. Está claro? Então, quem faz a designação não é o homem, é Deus. É Deus que vai separando um a um que tem chamado e direcionando ele para os lugares certos. O que que eu tenho mais visto, mais visto, nos últimos tempos na igreja brasileira? Gente que está verdadeiramente praticando o seu chamado, está feliz. E gente que não entendeu o chamado, se arvorou aquilo que Deus não chamou e não sofreu. Né? Eu conheço pastor cuja família não está na igreja. Né? Eu conheço pastor que quando a gente conversa com ele no telefone, dá vontade de você ir lá e chorar junto com ele de tanto sofrimento que tem. Por quê? Porque muitas vezes ele é pastor, mas o chamado dele é evangelista. Muitas vezes ele é evangelista e está praticando o postoreio. Muitas vezes ele é mestre e está querendo ser pastor. Muitas vezes ele é mestre e está querendo ser evangelista. Para cada um, Deus designa para fazer alguma coisa. Por isso que há tanto choro, tanto arranjamento de tempo, tanto sofrimento, mesmo entre os chamados. E, infelizmente, a gente não pode esconder o sol com a peneira. Temos até casos de suicídio no meu pastor, que choca as pessoas. Mas, gente, eu conheço aquele pastor, não é possível. Ele é um homem abençoado? Então, muitas vezes, a causa real dessa situação é estar fazendo aquilo que Deus não desenvolveu. Onde eu apareço mais? Como o pastor, claro, pegando, ele está alguém aqui. Às vezes não é isso que Deus chamou. Às vezes Deus chamou lá para os bastidores. Você fica atrás do cenário, fazendo o trabalho de um cerco e você quer ser lançador de ele. Às vezes Deus te chamou para ser lançador e você está consertando. Aí você não sabe consertar. Porque você não foi chamado para consertar ele. Você foi chamado para lançar ele. Então, isso aqui tem sido a causa de grandes problemas nas igrejas, no Brasil e no mundo. Muita gente fora daquilo que Deus designou. Muita gente fazendo aquilo que Deus não mandou ele fazer. Deus nem falou para ele fazer. Aí ele se arvora evangelista, se arvora missionário, se arvora pastor. Porque tem um negócio que parece que tem um imã. Tem gente que parece que ele fica desesperado para ser pastor. O chamado é outro. Quantos pastores estão sofrendo porque Deus não chamou ele para abrir igreja e abrir igreja? Então, eles sofrem porque Deus chamou ele para ser evangelista, para ser missionário e abrir igreja. Aí sofrem. Porque aí vem para cima dele todo aquele peso de cuidar de a ovelha, cuidar dos fofoqueiros, dos linguarodos, das confusões, do dia a dia, administrar o dinheiro, ficar preocupado. Você vai ter dinheiro para pagar o aluguel, enfim. Aí o chamado real dele é morto. Aí ele vive o quê? Uma situação dúbia. Dúbia porque ele não pratica o chamado porque errou na concepção do chamado. Não entendeu o que Deus chamou. Ou então apareceu aquelas pessoas que gostam de dar profetada. Porque tem umas pessoas que gostam de falar profetada, hein? Nossa, meu Deus. Tem gente que gosta de falar profetada. Aquilo que Deus não falou para agradar a pessoa. Tem gente que não consegue ficar no culto sem levantar uma profecia com alguém. E não é toda hora que Deus fala. Tem hora que Deus não fala. Eu tenho orientado, até falei isso com o pastor Pedro, ele falava com o João. Eu tenho muita atividade a Deus me usando muito com símbolos. O que são símbolos? São coisas que nem eu entendo. Por exemplo, como é o caso? É um negócio, uma floresta de coisas parecidas sapé. Gente, como é que eu vou entender um negócio desse? Mas depois a gente começa a descortinar o símbolo. Eu lembro daquele dia dos Raquel que vai trocar a camisa. Gente, como é que eu vou entender um negócio desse? Porque não é que nós entendemos depois. Deus fala por símbolos. E a gente tem que estar muito atento para discernir as coisas de Deus. E eu conheço gente, já tivemos até aqui, gente que não conseguia terminar um culto sem não ter que procurar alguém para colocar uma mão, para falar alguma coisa. para falar aquilo que era da carne, propriamente dito. Que às vezes nem era de Deus. Não ia cumprir nunca. E aí, quando você fala profecia ou profetar o nome de Deus e Deus não cumpre, o que acontece? Você fica como? Falso profeta. Falso profeta. Como falso profeta. É melhor não falar? Melhor que esse cara? E aí tem que fazer igual o rei da Espanha com o Lula. Por que não te cala-se? Não é? Sim. Porque tem gente que não suporta. Não suporta passar um culto sem Deus não usar. Às vezes Deus não usa. Aquele dia não é. Olha quem está aqui na chequinha. Deus já usou de tanta sorte. Tem dia que eu pego um fogo. Tem dia que não acontece nada. Porque o nosso Deus é dinâmico. Ele vai fazer conforme a dinâmica que a gente estiver trabalhando naquele dia. Tem dia que Deus só quer falar. Tem dia que Deus quer falar pela palavra. Tem dia que Deus quer falar pelo louvor. A gente tem que ficar atento aos detalhes de Deus. E não forçar a barra em cima de Deus. Então, olha. Fique atento se você é um lançador ou se você é um consertador de Deus. O que você é? Pergunta para Deus se você é lançador ou consertador. E eu tenho mais uma palavra para todos. Olha. Irmãos juntos, com propósito. A minha maior oração na chequinar é para que se cumpra isso aqui. Nós temos que estar juntos. Mas não adianta estar juntos à toa. Só junto por estar junto? Não. Nós temos que ter um propósito. Qual é o propósito da chequinar? O propósito da chequinar é ser uma plataforma profética de comunhão e de amor. É para a gente treinar as pessoas. Para que elas saibam que é possível ter um lugar onde se ama um ao outro. Que se convive bem. Onde não reina fofoca, confusão. A inveja. É possível ter isso. E nós estamos vivendo essa realidade aqui. Onde um se preocupa com o outro. Onde um está ajudando o outro. Nós temos um grupo maravilhoso. Só tem coisa boa. Não tem confusão. Para quem não é daqui. Nós temos um grupo fechado no WhatsApp. Outro no Facebook. A gente troca mensagens. Troca informações. Troca figurinhas. Desgoste. Esse é o propósito. Viver em comunhão. Viver uns pelos outros e para os outros. Então, é possível existir isso? É possível. Desde que a gente entenda isso aqui. Que Deus nos chama para cumprir propósitos que não são nossos. São deles. Então, os consertadores. Fiz questão de criar esse detalhe ali no slide. Um detalhe que Deus me revelou nos consertadores. É que os consertadores são sempre acompanhados mais de perto pelo Pai. Quem é o Pai? É Deus. É Deus. Então, os que tem chamado de conserto, Deus anda mais perto deles. Não é que Deus não ama o lançador de eles. Não é isso. Mas Deus anda mais perto do consertador. Porque é ele que vai receber as pessoas, os peixes. E vai trabalhar os peixes. Ele vai com o ensino. Vai trabalhar com o conhecimento da Bíblia. Vai trabalhar revelando a parte profética de Deus para ele. Então, naquele texto lá de trás, se vocês observarem... Dá para voltar o texto básico lá para nós? Só para mostrar para vocês um detalhe aqui. Aqui. Olha só. E adiantando, se viu os outros dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu e João, segundo um barco, com o seu pai. Zebedeu. Aí eu fiquei intrigado com essa palavra. Falei, Deus, me revela mais profundo o que quer dizer isso. Porque o pai acompanha mais de perto o trabalho dos consertadores. Porque os consertadores é que vão revelar a palavra dele. São os consertadores é que vão entregar a palavra de conhecimento. São os consertadores é que vão falar profeticamente. São os consertadores que vão ensinar o caminho. Essa palavra é para você, viu? Não é para você ser emocionado, mas Deus mandou eu falar para você. Fala para ela, que eu estou falando com ela através de você agora. É você. Então, os consertadores são esses que Deus levanta para te acompanhar, para te ensinar, para te revelar aquela parte mais complexa da palavra de Deus. São os consertadores que Deus tem um cuidado com eles de maneira especial. Deus coloca os consertadores mais debaixo da asa, de maneira de falar, e dá as revelações para eles, dá um ensinamento para eles e tal. Há os outros que são importantes. Deus não tem tanta preocupação, porque qual é o papel deles? Ir para o campo. Só lançar rede. Lançar rede, traz o peixe para o consertador, vai trabalhar, vai cuidar, vai tirar o pelinho, vai tirar os excessos, vai aplicar a palavra, vai dar o ensinamento da palavra, vai dar o conteúdo da palavra, vai dar a revelação completa da palavra, para que a benção de Deus possa habitar na vida daquela pessoa. Vai ensinar ele. Perceberam? Então, o pai anda mais próximo dos consertadores. Está claro. Esse pai aí agora é o pai mesmo. O pai que está no céu. Amém? Por isso que ele dá revelações diferentes. Por quê? O que são os consertadores? Os consertadores são os que permanecem para orientar, dar suporte, para ensinar, para gerar o conhecimento acerca de Deus. Os consertadores são os mestres, os pastores, os discipuladores. Amém? Não são os evangelistas e os missionários. Eles são lançadores. E quando a gente entende isso, a gente nunca vai cobrar do missionário, nem de um evangelista, a função que não é dele. E nem vai cobrar de quem é um mestre, ou que é um profeta, ou que é um pastor, aquilo que não é a função dele. Não que ele não possa fazê-lo, mas não é aquilo que ele foi designado. Lembra da palavra? Quem designa é Deus. Ele designou alguns para isso, alguns para aquilo, alguns para outra coisa. Está claro? Amém? Vocês entenderam o mistério? Dos lançadores e dos consertadores? Começa a se achar nesse mistério aí. Atuam, esses consertadores, atuam no Ministério Restaurador, da cura, tratamento do caráter, para implantar o caráter cristão nas pessoas, discipulado e na edificação. Muito parecido com o que faz aqui em Shekinah. A Shekinah não é um grupo de lançadores. Nós somos os consertadores. Olha quantas pessoas que chegaram aqui precisando de um ser de Deus. consertam um pouquinho hoje, consertam aqui, atarracham um parafuso aqui, aperta outro ali, coloca um remendo aqui, ajusta para lá e olha o que nós estamos nos transformando. Num lugar onde as pessoas ficam olhando o tempo todo e com vontade de estar aqui. Então, o que você é? O que Deus está fazendo com você aqui? Está te consertando? Será que está preparando alguns para serem lançadores? Talvez sim. Mas nesse momento Deus está trazendo para nós aqueles que não ser consertados. Nessas áreas, cura, caráter, discipulado e edificação. Porque precisamos consertar essa rede de igreja. Qual é o instrumento? Qual é o fluido? Qual é o óleo que conserta todas essas coisas nas pessoas? É o amor. Então, é de Deus o almoço que comeu. Claro que é de Deus, porque ele é um instrumento de conserto. É onde as pessoas percebem a prática. É onde a gente treina a prática do amor. Onde a gente convive, conversa. Não é? É naquele dia. É a rede da obediência. O consertador é obediente. Ele ensina a rede da obediência. É melhor obedecer a Deus do que a homens. Ele trabalha a rede da humildade. Para tirar de nós a arrogância. Para tirar de nós aquela falta de caráter cristão. O desejo de achar que é melhor que o outro. Que é o mais inteligente. Que é o cara ou a cara. Deus vai tratando. Porque é no meio dos consertadores que Deus vai tratar o caráter. Vai te ensinar a humildade. Vai te ensinar de que melhor é a comunhão entre os irmãos verdadeira. Vai tirar aquela falsa comunhão. Eu já vivi a falsa comunhão. O que é a falsa comunhão? É estar em uma igreja onde tudo é falso. Que você virou as costas e eles falam mal de você. Não é? Isso não é amor. Isso não é comunhão. Que comunhão é essa? Que você está aqui e a pessoa está rindo para você. O que você virou as costas e ele muda o tom e começa a falar mal. Isso não tem caráter cristão aí. Não tem. Hoje, graças a Deus, a Shekinah hoje não tem isso mais. Não tem. Não tem. Não tem. E eu oro a Deus todo dia. Deus, não quero esse tipo de jeito meu bem mais. Já tive e não quero mais. Não quero gente que está querendo aparecer. Gente que gosta de fofoca. Gente que gosta de espalhar. Verrina. Verrina é aquela meia verdade. Que ela não é nem mentira e nem verdade. Mas é, se ela não for bem interpretada, se transforma em verdade, sendo uma mentira. É a meia verdade. É o tal do sofismo. É pior do que é mentir o sofismo. Que é aquele veneninho que as pessoas vão colocando nas outras pessoas. É aquela raposinha da vinha que vai lá e joga um veneninho. Aquele veneninho que acaba com o casamento. Sabe? Aquele veneninho. Olha, eu não sei porque. Eu acho que eu vi seu marido lá sozinho em tal lugar. Isso é veneno. Isso é veneno. As pessoas estão fazendo isso por interesse de destruir o casamento. Não é para edificar. É para jogar um veneno. Então, nós já tivemos isso aqui dentro. Gente, venenosa que eu vou vir com nós. Graças a Deus que Deus tirou. E eu não quero que venha mais. Eu oro todo dia a Deus. Para que eu prefiro ser dez pessoas aqui. Mas dez pessoas que sejam consertadores. Abençoadores. Amorosos. Gente que a gente pode... Como eu entro lá no Jônio. Lá dentro da sala dele. Chega de dinheiro na mesa. Não tem nenhum problema. Eu entro lá. Tem que ter essa confiança. Entro lá na empresa do Fáculo. Laco a cozinha dele. É nesse nível. Por quê? Onde reina a confiança. Onde reina o amor de Cristo. Onde tem caráter cristão. Por que eu vou ter que desconfiar? O Jônio me chamou uma saia justa. Sobre um dia. Porque ele saiu da sala. Que aquele monte de dinheiro lá foi. Jesus amava. Ele foi lá. Voltou. Não, gente. Mas que bom. Que bom. Não é? Tem que haver essa confiança. O André. Essa semana. Falou. Pastor. Pode pegar o meu cartão e olhar. Não é? Não é qualquer um que faz isso. Por quê? É com a construção. Nós somos a Chiquiná. É construtor. Nós somos aqui uma convivência. Para melhorar a caráter cristão. Para melhorar a intimidade. Para aprender de Deus. Para aprender de reino. Por isso que a nossa hashtag é. Nós não somos mais religiosos. E eu não quero que você quer. Nunca mais. Eu fui. E foi uma péssima experiência. Não quero mais experiência para a minha vida. Pai, você quer dizer que você não vai mais respeitar a Bíblia? Não. Agora eu estou respeitando mais do que antes. É incrível. Mas agora eu estou muito mais na Bíblia do que antes. Antes eu achava que conhecia a Bíblia. Mesmo com aquele monte de curso de teologia que eu tenho. Agora não. Agora eu não conheço a Bíblia. Agora eu conheço o reino. Conheço o dono do reino. Conheço. Quero ter intimidade com ele. Estou entendendo o que ele está falando. Eu entendo melhor os textos. Entendo a forma como ele atua. Então eu estou muito mais em do que quando eu era religioso. Por isso que eu não vou voltar e nem quero mais ser religioso. Você quer, João? Não. Ninguém quer. Da nossa casa lá. Você quer, Carol, voltar a ser religiosa? Ninguém mais quer. Ninguém mais quer. Por quê? Porque a religião mata. Quem matou Jesus foi a religião. Quem matou Estevão foi a religião. Não foi o reino de Deus. O reino de Deus não mata ninguém. Quem matou João Batista? A religião. Não foi reino de Deus. Eu quero ficar no reino. Eu estou pregando agora em reino de Deus. Reino de Deus é o reino em que eu olho para você e aceito você como quiser. Se você tem barba ou se você não tem como eu, é a mesma coisa. Se você tem cabelo louro ou cabelo preto, é a mesma coisa. Porque Jesus, eu sempre tenho ensinado que Jesus não olha o exterior. Jesus olha o seu coração. Onde está o seu coração? Onde está o seu caráter? Onde está a sua bênção? Amém? Amém. Amém. Eu não uso mais sapato, nem calça social. Não que eu não deva usar em alguma situação, mas isso não é rebeldia. É para mostrar agora para as pessoas que eu não sou mais religioso. Eu sou do reino de Deus. E agora a camisa para fora? Aí, olha, sapatelho, não quero mais saber. Aquele negócio formatado, gravata, não. Aquilo ali só me levava para longe do reino. Agora eu quero ficar perto do reino. Quero ficar perto de Jesus. Amém? Amém. Achei que nada está melhor assim? Eu acho que ela está ótima, né? Está muito mais solta, muito mais tranquila, né? Está tudo na bênção, né? É bênção. E aí, o que está acontecendo? Deus está dando crescimento. A gente nem tem lançadores. A gente nem tem lançadores de rede. Mas nós temos aqui um conserto de rede tão forte que as pessoas vão falar um para o outro. Vai vir um, vai vir o outro, vai vir o outro, vai vir o outro, vai vir o outro. Até a pouco, vocês vão ver. Isso aqui vai estar lotado, mas nem vão fazer muito esforço. Porque aqui é lugar de construtores, consertadores de rede. E os lançadores, né? Deus vai levantar aqui dentro. Não vai ser de fora, vai levantar aqui dentro. Amém? Amém. Estão entendendo o mistério? Amém. Pode passar mais um negócio. Quais são os princípios que vocês, como consertadores, não podem abrir mão? Consertador de rede. Requer? Paciência. Já viram a pessoa consertar rede? Já. Meu Deus, eu tinha um amigo meu que consertava rede lá, quando eu morava lá em Governador Maladásio. Gente, a gente passava e eu ficava o dia inteirinho daquele negócio, passa uma agulha para cá, passa outra agulha para lá. Pega um negócio para cá, passa para lá, dá um nó ali. Depois dá outro nó aqui, porque a rede tem que ficar perfeitinha, né? Eles vão, os pescadores vão para o mar, volta com a rede furada, e ele fica ali naquela paciência consertando aquilo ali, né? Então, consertar a rede requer paciência. Requer? Tempo. Não é que vai chegar uma pessoa que vai ficar consertada em três dias, não é assim que funciona. Às vezes é o tempo, Deus vai trabalhar com o tempo até você ficar certinho, arrumadinho com ele. Não precisa ter pressa. Para que pressa? Deixa a palavra consertar as pessoas, né? Requer? Dedicação, porque você tem que ficar ali dedicado. Igual a costureira, né? Eu fui aqui, visitei algumas facções de costureira, tenho que ficar prestando atenção no molde, nos detalhes, na peça piloto, né? É o mesmo processo. Requer prudência. Por quê? Se você não for prudente, você coloca a linha errada, você usa a agulha errada, você dá o nó errado, a rede vai ficar errada. E os consertadores de rede ficam perto do pai. O pai vai dar consertado. Amém? Estão entendendo o mistério? O pai vai estar com você. Os consertadores de rede têm influência direta do pai. Agora é que eu estou entendendo. Por quê? Que o ministério apostólico, que o ministério profético é diferente. O pai se aproxima mais desse ministério. Aí eu olho, por exemplo, pessoas que têm um ministério parecido com esse que Deus está me dando. Luiz Hermínio. Eu vejo que o pai está mais próximo dele. Porque ele fala umas coisas assim muito profundas, né? Então eu estou começando a perceber que eu estou ficando parecido com essas pessoas. Não porque eu queira. Porque Deus mudou a minha forma de tratar a igreja, a minha forma de ser pastor. Amém? Mudou? Mudou profundamente. Quem está aqui desde o início sabe que a mudança foi quase que radical, né? Não dá nem para lembrar muito. Outro dia eu vi uma... O Facebook trouxe uma lembrança minha lá na igreja... Me chama lá? Saber? Adeus. Ah, aquela ali, né? Central. E eu pregando... Aí eu olhei para mim e falei, gente, mas esse aí era eu? Era eu. Mas por que? Não tem nada de errado. Aquele tempo era necessário na minha vida. Porque agora Deus me deu o ministério de consertador. Naquele tempo eu era lançador de rede. Agora eu sou consertador de rede. Consertador de rede tem um outro tipo de manifestação, um outro tipo de coisa, né? É uma outra forma que Deus... Amém? Mudou? Mudou. Mudou? Eu nem quis compartilhar o vídeo, porque o pessoal falou assim... Não, esse não é esse, não. Esse não é mais o pastor Atilson, né? Porque é diferente, né? Eu já fui e chutava a fuma... Pá! E lá, 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 e lá... Não é uma bênção, né? Aquela gritar... É, aquela gritaria... Não, mano, não tem nada contra. Isso é papel do lançador. Não está errado, não. Ele é lançador de rede. Às vezes Deus usa aquela forma para lançar ele. Pra pescar os peixes Só que hoje Deus me chamou E mudou o ministério pra consertador de redes Tô consertando agora, tá bom? Amém? E pra gente consertar a rede O principal propósito É ter a coragem Você tem que ter a coragem Isso precisa, requer coragem mesmo De você dizer, Senhor me refaz Você colocar o seu joelho no chão Você se render Tem até uma música muito linda Eu me rendo Eu me rendo É se render aos pés Diz esse Senhor Me restaura Restaura minha sorte, restaura minha fé Restaura meu jeito de enxergar Restaura minha vida, restaura meu casamento Restaura minha empresa Restaura eu primeiro Porque isso tem que começar com você Me restaura, Senhor Me restaura Me dá o entendimento do reino de Deus Porque na hora que você entender O reino de Deus Aí você entende todo o princípio Hoje eu quando converso com os pastores Meus antigos Eles ficam assim Dão um nó na cabeça Mas peraí, me explica O que ele está acontecendo com você? O que o homem me fala? De onde vem? Eu não sei explicar Deus me deu um jeito novo De enxergar a vida Não é? E eles agora querem Que eu explique como Então, ó Paulo Para entender a restauração Até ficar cego Paulo era tão religioso Que ele matava o cristão E aí, Deus falou Deus, né Jesus encontra com ele Levanta ele como apóstolo E o que Jesus faz com ele? Derruba ele do cavalo Ele cai No chão E o que acontece com os olhos dele? Ele para de enxergar Ele precisou ficar cego Para entender a vida de Deus Aí ele teve que ir lá na casa Daquele homemzinho Simples, né Lá naquele casé Para tocar nele Cair as escamas E ele enxergar Deve ser Deus Para você não ter que ficar cego Para aprender a vida de Deus Né Você aprenda Né Na bênção Às vezes Temos que perder tudo Para ter tudo de novo Faz essa bênção Às vezes Deus permite Que você perca tudo Para você ter tudo de novo Sabe por quê? Que na medida que você agora É do reino Ele vai te ensinar Que agora o tudo de Deus É de Deus Não é mais seu Não é pela sua força Não é pelo seu músculo Não é pela sua inteligência É o Senhor Que está te concedendo A bênção da prosperidade Quando a gente entende isso A gente respeita A prosperidade de Deus A gente compreende Que tudo é dele Tudo é do reino de Deus Então o meu dinheiro é de Deus O meu cargo Tudo é de Deus Amém? E a gente não fica mais Com miserabilidade com Deus E nem fazer negociata com Deus Eu vou dar dez Porque aí Deus me dá cem Deus não precisa fazer negociata com ele Nosso Deus não é assim Nosso Deus quer o seu coração Que você dê um centavo Mas dê com o coração Um centavo Mas se você der com o coração Deus vai estar lá de cima Amém Amém Ele entendeu o meu reino Lembra daquela mulher? Ela deu o que tinha Era muito pouquinho E o que Jesus falou? Todos aqueles lá Fariseus, saduceus Que estão milhões ali Eles não têm o coração em Deus Ela que deu sim Tem o coração em Deus Deus recebeu aquilo Vocês estão entendendo? Amém Não que você não possa dar cem, duzentos, um milhão, duzentos, milhão Não tem problema Mas você precisa ensinar o seu coração a ser coração de reino Coração de reino Não está preso a dez por cento, vinte por cento Não é isso que Deus quer Deus quer que você entenda Que Ele é o Senhor da tua vida E Ele dá a prosperidade Quando você tiver o coração dele Amém? Amém Como vocês dois já entenderam isso Vocês vão ver esse ano que Deus vai fazer Vocês vão ter três anos de fartura Vai sobrar Sobrar Vai sobrar Vocês vão dar testemunha aqui Vai sobrar Porque vocês conseguiram entender o que é reino de Deus Reino de Deus é isso Reino de Deus não é troca Reino de Deus não é fazer campanha e prosperidade Não precisa disso Deus não precisa do meu dinheiro Deus quer fidelidade Deus quer que você diga Onde está o teu coração? O teu coração está na obra? Não está? Né? Está claro Então quando você for ofertar aqui Você for trazer seu dízimo A oferta O nome não importa Não importa Dízimo, oferta, oferta alçada Semente Traga com um coração É o seu coração que Deus vai olhar Quando você der a oferta Amém? Amém? Sempre 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 E aí, ó Às vezes precisamos morrer para reviver de novo É sério Morrer Deus às vezes te mata Bota você lá no fundo do poço Tira Arrebenta as suas emoções Ele permite para você nascer de novo nele Aí você começa a dar valor para Deus Né? Aí você começa a entender que a arrogância não vale nada De que a aparência não vale nada Que nada disso vale O que vale é a intimidade que você tem com ele Restaura, Senhor A minha sorte Lembra que Davi falou assim Restaura a minha sorte Como é de Sião Ele ficava clamando ao Senhor Então, não se mova pelas circunstâncias Se mova pelo Senhor Ah, eu vou lá na Shekinah Porque eu vou comer o almoço Não, não Não se mova pelas circunstâncias Se mova porque você ama a Deus Amém? Esteja aqui porque você ama a Deus Não esteja aqui por mim Nem por quem quer que seja Nem porque tem ar Nada disso Venha porque você ama a Deus Quem ama a Deus Se sacrifica para Deus Porque tudo que você sacrifica Deus te devolve Tudo Quantos exemplos nós temos aqui? Vai lá, Karen O que ela sacrificou Ele deu o teu governo Deus ama a intenção do seu sacrifício Ele te devolve tudo depois Mas Ele quer entender Onde está o teu coração Como está o teu coração? Amém? Sacrifique-se para Deus Mas a Shekinah Não pode ser um sacrifício para você Eu vou lá porque não tem outro lugar Não Você tem que vir aqui Com a intenção de aprender A intenção de adorar a Deus Por isso que eu falo Adorem com liberdade Dei pulo para cima Dei cambalhota Levanta a mão Pode fazer o que vocês quiserem Deixe que você esteja fazendo para Deus Pode fazer o que você quiser Fique calado Fique de joelho Deita no chão Se eu não estava lá no monte Eu deitei no chão Porque acabou Quase uma hora É o meu direito Ninguém precisa me copiar Cada um tem o seu jeito De adorar a Deus É o meu jeito Porque Ele é o meu jeito De adorar Amém? E olha a palavra Para encerrar Observe o que está escrito aqui Olha lá O Deus De toda graça O Deus De toda graça Que os chamou Que os chamou Para a sua glória eterna Em Cristo Jesus Depois de terem sofrido Por pouco tempo Os restaurará Os confirmará Os fortalecerá E os curar Sobre firmes Amém? Percebe quem é Deus? Hoje eu quero profetizar sobre a tua vida É Mag Institute Amém? Amém? Obrigado.